Basta usar duas vezes à noite e clareie 20 anos de manchas, rugas e flacidez com leite de rosas. Use e comprove! Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje! Se você quer conquistar mais saúde na sua vida com dicas naturais, chegou ao local certo! E se você é novo por aqui, vamos logo se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Então, fazendo isso, você será avisado em primeira mão quando um vídeo novo for postado. Será que o leite de rosas clareia a pele? Será que realmente deixa uma tonalidade mais uniforme no rosto? Será que ele ajuda a tirar manchas, rugas e deixar a pele mais firme? Essas e outras questões nós vamos te responder no vídeo de hoje. Então, fica com a gente até o final e aproveita e já compartilha esse vídeo com a família pelo WhatsApp. Leite de rosas, será que ele clareia mesmo a pele? Fique sabendo que existem duas respostas para essa pergunta. Uma delas é não. Não existe nenhum estudo que comprove o resultado do clareamento. Mas a outra é sim. Existem diversos relatos de mulheres consumidoras que garantem o clareamento da pele. Isso acontece porque o leite de rosas age a partir de uma limpeza profunda da pele e, além disso, promove a regeneração e a recuperação do tecido cutâneo. Portanto, em longo prazo, pode haver efeitos de clareamento ou, pelo menos, de uniformidade nos tons da pele. Ou seja, o leite de rosas não tem a função primordial de clarear a pele de fato. O que ocorre é que o mesmo trata profundamente o tecido, deixando-o saudável e renovado. Essa saúde e essa renovação constantes é que, de alguma forma, podem diminuir as manchas degradativamente. O leite de rosas não clareia a pele especificamente, mas os seus efeitos, em longo prazo, podem promover esse benefício. Ele pode ser utilizado em algumas receitas, como um dos ingredientes que vão te ajudar nesse clareamento e é o que preparamos para você no vídeo de hoje. Receita para clarear a pele e retirar 20 anos de manchas, rugas e flacidez com leite de rosas. Para clarear a pele com leite de rosas, você poderá contar com um outro ingrediente muito queridinho e utilizado nos cuidados com a pele, o bicarbonato de sódio. Aqui no canal já falamos dele e ele não pode faltar na sua casa quando o assunto é beleza. Além de ter uma função multiuso, podendo ser utilizado para limpar sua casa, clarear seus dentes e outras coisinhas mais. Unindo o benefício desses dois produtos, certamente você vai desfrutar de uma pele mais limpa, mais macia, hidratada e com menos manchas. E o melhor agora, tudo feito na sua casa, com ingredientes super baratinhos. Preparar essa receita é muito simples. Você só vai precisar de 2 colheres de sopa de leite de rosas, 1 colher de chá de bicarbonato de sódio. Modo de preparo. Misture muito bem os dois ingredientes até que ele forme uma mistura homogênea. Na pele limpa e seca, você vai aplicar essa máscara, massageando suavemente com movimentos circulares. Eu gosto de utilizar com algodão para me auxiliar. Faça massagens por pelo menos 2 minutinhos para ativar a circulação da pele. Feito isso, deixe essa mistura agir por mais 10 minutos em sua pele. Em seguida, enxague com água morna, sem apertar demais a pele do rosto. Seque com leves batidinhas, usando uma toalha macia e finalize com um bom hidratante. Essa receita pode ser repetida por até 5 dias, desde que você intercale com outros cuidados com a pele, como hidratação e nutrição. Depois desse período, dê um tempo de pausa de até 2 dias e retome o tratamento caso necessário. O leite de rosas pode ser o seu aliado na eliminação de manchas na pele e rugas. Entretanto, ele por si só não irá clarear as manchinhas no seu rosto. Utilize alternativas que complementem esse tratamento, caso você queira um resultado um pouco mais rápido, pois a sua pele ficará cada vez mais saudável e livre de inflamações, impurezas e irritações, desencadeando a sua regeneração e mantendo a tonalidade uniforme. E aí, gostou das dicas de hoje? Então, se inscreva no nosso canal. E não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo nas suas redes sociais. Fica com Deus e até o próximo vídeo!